Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Criptocast, nosso podcast focado em criptoativos e economia digital. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima uma hora de conversa, 50 minutos, a gente dá uma maquiada aqui no nosso tempo de acordo com os intervalos comerciais, mas é sempre uma conversa muito bem fundamentada sobre o mercado de criptoativos para a gente passar, transpassar aquele valor de tela, aquela cotação do ativo em tempo real, que eu sei que todo mundo que está nos assistindo ali está perguntando, não, quanto que está o Bitcoin, está subindo, está descendo. Aqui a gente quer falar um pouco mais sobre essa teoria da economia digital, as perspectivas para esse mercado e, claro, alguns projetos que estão em destaque, a teoria realmente por trás de todo esse mercado de criptoativos, saindo um pouquinho daquela renda variável. Hoje, justamente, estamos aqui para falar sobre um assunto interessantíssimo, o desempenho do Bitcoin nos últimos 10 anos. Será que foi um bom investimento para quem apostou no criptoativo lá em 2013, 2014? Nós passamos por alguns períodos bem turbulentos para esse ativo, especificamente para a economia de cripto como um todo. Inclusive, 2022 foi um ano catastrófico para muitos projetos de criptoativos, para muitas empresas relacionadas a cripto. No entanto, mesmo assim, nós temos, como vamos abordar durante todo o podcast, a conversa, um ótimo desempenho para o Bitcoin se comparado aos principais ativos do planeta. E é sobre isso que eu gostaria de comentar, conversar com o nosso convidado de hoje, Henri Oyama, Head de Produtos da Hashdex. Muito obrigado pela participação, Henri. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite para falar desse assunto, que é muitas vezes polêmico, mas quando a gente olha para os dados, para os números, a gente consegue ter um pouco mais de clareza. Bacana, obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar aqui e explicar um pouquinho melhor. Acho que sempre num desempenho relativo, como é que criptoativos se comportam dentro de uma carteira de investimentos. E o nosso olhar ali no estudo foi especificamente para o investidor brasileiro. Acho que a gente vê muito e lê muito sobre criptoativos numa carteira global, mas eu acho que para o brasileiro tem um ângulo diferente, um ângulo especificamente bastante rico na composição de carteira. E acho que vai ser um prazer aqui conversar com vocês sobre todos esses pontos e sobre o mercado como um todo. Maravilha, a Hashdex fez um estudo, fez um apanhado dos principais destaques de algumas categorias de investimentos. Dentre essas categorias, colocou títulos prefixados, colocou também o S&P 500, colocou dólar, colocou o CDI, o IFIX, o Ibovespa e também o Bitcoin. Dentre vários ativos, eu citei aqui os principais, o que o pessoal vai se identificar ali em casa de primeiro. Primeiro destaque positivo, Bitcoin nos últimos 10 anos teve uma oscilação positiva de 7.880%. Esse é o primeiro colocado em comparação a todos esses outros índices, outros investimentos que eu acabei de mencionar. Então, bateu o S&P 500, bateu o título prefixado, que é um queridinho dos investidores brasileiros, bateu de longe o CDI, o dólar, o IFIX. Para a gente ter uma comparação, o último colocado aqui dessa lista é o Ibovespa, nossa clássica bolsa de valores, que já é um ativo muito volátil e muito arriscado. Tem uma parcela ali pequena da distribuição da carteira de alguns dos investidores que nos acompanham. O Ibovespa nos últimos 10 anos entregou 102% de oscilação positiva. Você dobrou seu patrimônio, não é um resultado ruim. No entanto, o Bitcoin, 7.880% de oscilação positiva. É bem longe, inclusive, do segundo colocado, o S&P 500, que teve 381% de oscilação positiva neste interim, nestes últimos 10 anos. Lembrando, tomando como base os anos de 2014 até 2022, já contabilizando um péssimo ano aí nesse agregado que foi o ano passado. Especificamente, antes da gente falar sobre todos esses dados que eu acabei de mencionar, eu gostaria de saber quem é Henry Oyama, como chegou nesse mercado de criptoativos. Eu sempre gosto de saber a trajetória dos nossos convidados, justamente para nós identificarmos ali como chegou no mercado de cripto, como conheceu essa criptoeconomia e como que hoje trabalha diretamente com esse tipo de ativo. Ah, legal. Bom, eu sou engenheiro de formação, sou formado pela escola politécnica de engenharia, cursei química, engenharia química, engenharia de processos químicos na realidade. Estudando bastante questões ali de dimensionamento de reatores, enfim, nada a ver com o mercado de criptos. E no final da minha formação, isso já faz mais de 10 anos, eu entrei no mercado financeiro e construí uma carreira mais longa ali no mercado financeiro. Então, comecei como analista de ações, então passei muito por essa análise de empresas, entender um pouco quais os links, todas as relações entre a economia e as próprias empresas e como é que isso acaba afetando consequentemente os preços das ações. Tive uma passagem também no mercado de crédito, então eu sempre fui muito curioso com todas as estruturas e ativos disponíveis para investimentos. Investimentos como um todo sempre foi um tema que me interessou bastante. E ao longo dessa carreira, como gestor, como analista, eu sempre tive intelectualmente uma curiosidade sobre esses tais criptoativos, especificamente na época o Bitcoin, que era o primeiro, que foi o primeiro, que trouxe toda essa questão de disrupção e todos os desafios que a gente foi encontrando ao longo do tempo. Então, isso muito mais num âmbito intelectual, curiosidade intelectual e até de especulação em determinados momentos, mas que acabou culminando ali com uma vontade de querer entender mais, de querer me aprofundar e eu sabia que se eu quisesse entender melhor ou até ter uma opinião mais forte, eu precisava estar em contato. E foi aí que a Hashtag me encontrou, a gente acabou conversando bastante e aí pelo meu background, por todo o histórico de carreira, eu pude contribuir para o desenvolvimento de diversos produtos financeiros que trouxessem ali para o investidor uma forma simples, segura e regulada de se posicionar nesse mercado que é tão novo, tão desafiador, tem tanta volatilidade, muito barulho, muita notícia e é complicado para a maioria dos investidores conseguir entender tudo isso e até se posicionar de uma forma segura, ainda que de um lado tenha muita volatilidade, muito risco, no outro lado acho que tem alguns riscos que não vale a pena correr. E acho que a forma como a Hashtag apresentou tudo isso me encantou e eu estou aí desde então. Entendi. Se for o que química e mercado financeiro não tem muito a ver, mas tem muito ativo aí que dá até para calcular a meia-vida, de quanto em quanto tempo você vai perder metade do seu dinheiro, inclusive na Bolsa de Valores, nossa queridíssima B3 aqui, o nosso queridíssimo Ibovespa, inclusive vários ativos aqui que são bem voláteis, quando a gente olha para o mercado e olha para a cripto e fala, não, cripto é muito perigoso, não vou mexer com esse negócio, às vezes você tem ativos mais voláteis do que o próprio Bitcoin, do que outros ativos adentro aqui da nossa Bolsa de Valores e o pessoal só sente um pouco mais confortável de operar porque a gente está falando de um mercado um pouco mais tradicional. Você mencionava essa vontade de trazer produtos, inclusive trabalhando com a Hashdex, trazendo essas soluções aqui para o investidor brasileiro, não vou falar disruptivo porque a gente já tem alguns exemplos ao redor do mundo, mas é bem inovador pelo menos para o nosso mercado e se nós compararmos com grandes mercados globais, trazer esse tipo de produto para criptoativo. Como que surgiu essa iniciativa e como que hoje vocês trabalham para oferecer esse tipo de produto para o investidor, tanto brasileiro quanto internacional? porque é um primeiro passo que a gente deu antes de muito mercado por aí. Sem dúvida, acho que o Brasil tem estado na vanguarda dessa nova classe de ativos, não só do ponto de vista de produtos, mas regulação e tudo o que a gente vê sendo desenvolvido ali, até o próprio Banco Central se envolvendo muito mais do que outras geografias. E o que eu vi é, em muitos anos, em centenas de anos, na realidade, eu diria, ou no mínimo dezenas de anos, a gente não vê o nascimento de uma nova classe de ativos. Entendi. E isso é que é surpreendente, porque talvez a gente esteja, eu acredito bastante que a gente está observando essa nova classe de ativo surgindo no mercado, que já está consolidado há dezenas de anos. E a forma como a gente entendeu que a adoção dessa nova classe de ativos se daria seria de uma forma faseada, não de uma vez. Acho que, ainda que ela seja uma nova classe de ativos de investimento, ela também é uma nova tecnologia. E como toda nova tecnologia, ela vem acompanhada de uma série de desafios, sejam eles de crimes, fraudes, regulação, que acho que é um grande tema, e a Hashtags, com a idealização de tentar trazer a exposição e a simplificação, na verdade, acho que um dos pilares da Hashtags é a educação, a gente tentou trazer isso de uma forma mais simples, do ponto de vista de estrutura, no ambiente onde o investidor, como tudo, já está mais ambientado, mais familiarizado, sempre conversando muito de perto com os reguladores, para que a gente pudesse, na medida do possível, ir expandindo essas fronteiras e se atualizando no nosso arcabouço regulatório e permitindo com que investidores conseguissem ter esse tipo de exposição a uma nova classe de ativos, que, por sua vez, ele é nascente. Então, você comentou essas oscilações, essas valorizações, acho que isso muito tem a ver com o estágio de maturidade dessa nova classe de ativo, desse novo tipo de investimento, ainda que a gente fale que ele já tem, já completou mais de uma década, comparativamente a outras classes de ativos, ele é muito novo, muito recente. E não só muito recente como classe de ativo, mas com tecnologia, casos de uso, então, até é difícil explicar tudo isso para a maioria das pessoas, sempre uma nova tecnologia, é muito difícil de se encaixar dentro da realidade que a gente se encontra. E a gente vem com esse desafio de educar, prover os melhores serviços e produtos de uma forma simples e fazer com que o investidor vá absorvendo, vá entendendo e a própria economia como um todo também vá se adaptando a essa nova classe de investimento que tem muito para agregar. Eu acho interessantíssimo esse modelo de negócio, porque muitos investidores que estão aqui nos assistindo têm a vontade de investir no mercado internacional, mas não têm expertise para investir no mercado internacional. Então, o que ele faz? Ele expõe a sua carteira ali com ETF. Então, eu quero ter o meu dinheiro exposto ao que está acontecendo lá fora, mas eu não entendo muito bem como funciona a Bolsa Norte-Americana, os três principais índices, eu não sei fazer esse stock picking, escolher ali qual o melhor ativo. Então, eu tenho acesso a produtos que estão expostos ao mercado exterior. A gente tem como IVVB11, um dos principais que estão sempre no mercado. Então, o cara vai lá, compra uma cotinha ali do IVVB11, se expõe um pouco ao mercado. Mesma coisa acontecendo com criptoativos, eu não tenho expertise para selecionar no mercado de criptoativos qual a melhor opção, como distribuir minha carteira. Então, você tem uma solução parecida e distribuída nos mesmos canais dos investimentos tradicionais. Então, eu acho que é um canal super legal e, claro, todo mundo que quiser conhecer também, fiquem à vontade para conhecer os produtos da Hasidex. E aí, especificamente, a gente olha para esse estudo que foi feito por vocês. É uma diferença brutal. O mercado em 2014 não estava no estágio em que nós estamos, mas já era um mercado, de certa forma, desenvolvido. O Bitcoin nasce em 2008, 2009, mais ou menos. Então, a gente já tinha alguns anos de moeda no mercado. Entre 2014 e agora, a gente tem uma explosão, 7.880. Por que a gente vê essa diferença tão brutal? É porque o mercado está no começo? Ou porque o mercado tem uma perspectiva muito interessante? Como você enxerga qual é o apanhado? O que de informação a gente pode tirar desses 10 anos de disparidade entre Bitcoin e outros ativos, como é o caso do S&P 500, que é um dos principais índices norte-americanos, global também? Não, bacana. E eu acho que tem a ver, sim, com a maturidade do mercado e dos próprios criptoativos. Se a gente observar todos os criptoativos somados, não dão metade do market cap da Apple, por exemplo. Então, é um estágio inicial. E não só com cripto, acho que se você pegar qualquer tipo de empresa nascente, o poder multiplicativo dela no seu início, ele é maior. Obviamente, o risco também é maior. O risco de existência, perenidade, sustentabilidade ao longo do tempo, ele é maior. E a gente está comparando aqui com o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, talvez muitas delas do mundo. Então, já estão em um estágio maduro, de maturidade, de adoção, de sustentabilidade completamente diferente. Na verdade, se a gente pensar que empresas listadas já estão em um estágio de maturidade bastante avançado, e a gente olhar para criptoativos, é como se criptoativos fossem empresas de venture capital, empresas de startups, nascendo, ocupando seu espaço, e ainda tem muito para desbravar e ocupar do mundo. Então, acho que essa questão do estágio de maturidade é o que traz muito a questão do potencial de valorização, e essas oscilações todas também. Porque no final das contas, tem muita notícia que acaba fazendo preço, a adoção acabou sendo primordialmente, num primeiro momento, pelo varejo, que acabou permeando um pouco mais depois para o mercado mais institucional, mas ainda assim tem muito varejo dentro do mercado de criptoativos. E acho que, além disso, a tecnologia facilita muito. Facilita muito a listagem de novos ativos, a entrada de novos players, o desenvolvimento de novas tecnologias também. E acho que, comparativamente ao mercado de capitais, você já precisa ter um porte, uma robustez, uma maturidade de novo, para que você consiga listar suas ações ou para que elas sejam negociadas com framework de avaliação, inclusive, tradicional do mercado de ações, como a gente vê. E aí, você mencionava, a gente conversava antes aqui da gravação, qual seria a projeção de alguém que investisse R$10 mil lá no começo desse estudo que vocês fizeram, no caso de 2014, em outros ativos e também no Bitcoin? Porque a gente tem essa comparação, vocês conseguiram fazer esse apanhado, fazer esse cálculo todo de projeções? Quanto que alguém ganharia investindo em Bitcoin há 10 anos atrás e investindo em S&P 500, como é o exemplo que a gente acabou de dar, que foi o segundo colocado nesse apanhado de 10 anos? A gente fez essa comparação até para dar uma perspectiva não só de valorização, mas também que o quanto é importante ter a resiliência. Acho que principalmente a questão da resiliência é o que a gente quis mostrar. Então, alguém que entrou em 31 de dezembro de 2013 e investisse só em Bitcoin esses R$10 mil e já no primeiro ano, em 2014, tivesse tido uma queda maior do que 50%, mas segurasse até agora, ele teria em torno de R$800 mil. Enquanto que aquele investidor que conseguiu pegar, tirando o Bitcoin, os melhores ativos de cada ano chegaria no final com patrimônio de aproximadamente R$130 mil, que não é ruim, mas você precisaria ter acertado a melhor classe de ativos de cada ano aqui no Brasil, obviamente, traduzindo em reais, mas de cada ano você teria que ter se posicionado naquela classe de ativo que desempenhou melhor. E aí, teve anos onde o pré-fixado foi melhor, teve anos onde a bolsa foi melhor, o dólar foi melhor, o S&P... Enfim, a gente tem múltiplos cenários, múltiplos casos, enfim, múltiplas situações diferentes ao longo desse período todo, mas a resiliência e, vamos dizer, a disciplina de segurar nos momentos de queda fez bastante diferença para quem investiu em criptoativos. Maravilha! Dos nove anos aqui apanhados no estudo de vocês, nós tivemos o Bitcoin no topo como o melhor ativo ali, pelo menos comparado aos outros aqui que foram estudados, em seis oportunidades. Ou seja, em nove, nós tivemos seis anos, três consecutivos, nós tivemos um intervalo, depois três consecutivos, em que o Bitcoin foi o melhor ativo disparado. Por que você acha que ainda tem essa resistência dos investidores de olharem para esse mercado como mercado de oportunidades? Você acredita que isso está se arrefecendo ao longo dos anos? Ou ainda há muita resistência do mercado em olhar para o Bitcoin como uma oportunidade, como um ativo ali a ser levado em consideração para a formulação de um portfólio? Porque em nove anos, você ter seis que o Bitcoin é dominante, é um apanhado de dez anos, já é uma boa base de análise ali para você que olha para o passado e tenta tomar a melhor decisão possível. Porque a gente ainda tem essa resistência do mercado em aceitar a criptoeconomia e o Bitcoin especificamente, e aí não extrapolando para o restante do mercado de cripto. Como que você avalia essa situação? Eu acho que muito se deve não só a um momento de alta, mas a queda também. Entendi. Como você mesmo comentou, a cada três anos você vê uma queda expressiva e relevante. E provavelmente tem muito investidor que acaba se deixando levar pelo bull run, pelo ímpeto, pela valorização passada e acaba entrando com muita força ou com muita energia. A gente até gosta de falar em nossas reuniões que o remédio e o veneno é uma questão de dose. Entendi. E acho que quando você extrapola ou passa do limite ali do razoável que você aguenta como investidor, você acaba ficando com uma posição muito grande e até às vezes por conta da própria valorização e não ter a disciplina de reequilibrar, rebalancear o portfólio, você acaba tendo uma queda muito grande que na percepção dói, porque psicologicamente a gente acaba apurando os ganhos que a gente ainda não realizou. Então, às vezes você foi ganhando dinheiro ao longo do tempo e tem uma queda bruta e bastante expressiva num mercado nascente e é natural, você acaba ficando cético, você acaba ficando mais avesso a isso, você sai do mercado e acaba não voltando mais. E soma-se a isso também uma série de noticiários relacionados às oportunistas que acabam utilizando uma nova classe de ativo com uma regulação ainda em construção para se apropriar ou cometer fraudes, golpes e coisas do gênero que acabam dividindo a questão midiática também dos próprios investidores ou daqueles que estão começando ou tentando se aventurar. Então, acho que tem muito dessa questão de educação ainda para ser desenvolvida e acho que principalmente uma teoria de portfólio importante que tem a sua disciplina, tem a sua ponderação, é um ativo arriscado, vai ter uma mortalidade, pensando em uma classe de ativos como um todo, vai ter uma taxa de mortalidade grande também, assim como foi tecnologia na época da internet. Muitas empresas morreram, algumas sobreviveram, aquelas que sobreviveram se tornaram as maiores do mundo. Mas se a gente voltar no tempo, lá para os anos 2000, a gente vai lembrar de uma série de empresas ponto com que hoje não existem mais. Então, acho que é um pouco do paralelo que a gente gosta de trazer. Não é uma coisa nova do ponto de vista de investimento. Se a gente voltar no tempo, a gente vai ter as ponto com como talvez um norte ou um mapa ali do que aconteceu nas euforias, nas crises e qual a importância de ter uma exposição e ter a disciplina ao longo do tempo para que você consiga se beneficiar dessa nova classe de ativos e de tudo que ela pode propiciar. Eu não vou investir em a Amazon porque o Napster lá em 2000 quebrou e aí então quebrei toda a confiança do mercado de internet, de ponto com, de tecnologia. Então, não, isso aí não presta. É, inclusive, naquela época a Amazon era uma libraria. Exato. Então, é difícil de antemão saber quem são os vencedores daqui 10, 20 anos. Até por isso que na construção e na concepção das estratégias a gente entende que uma forma diversificada, uma forma passiva às vezes, pode ser uma boa forma de se expor a esse mercado. Porque ele vai ter seus ganhadores, seus perdedores, vão ter aqueles que vão se sobressair e sobreviver ao longo do tempo e vão ter aqueles que vão acabar deixando espaço para esses vencedores também ao longo do tempo. Você mencionava os oportunistas. Na semana passada nós recebemos um advogado especialista em desarticular pirâmides financeiras de criptoativos. Então, para todo mundo que perdeu esse episódio, por favor, está disponível no YouTube, no Spotify, qualquer agregador de podcast, é só buscar pela BMC News. O episódio da semana passada é muito esclarecedor e, claro, traz algumas dicas para você que quer ficar ligado e não cair nesse tipo de golpe que no Brasil e em todo o mundo é muito comum, principalmente no mercado de criptoativos. Com conhecimento, com cada vez mais educação financeira e até educação sobre o mercado de criptoativos, a gente consegue mitigar estes danos, reduzir as perdas e, claro, por news responsáveis também por esses crimes, por esses esquemas financeiros que acabam acontecendo e, claro, tiram a... A gente vai dizer aqui a própria confiabilidade do mercado de criptoativos. Vamos colocar assim que eu acho que é bom. É, e acho que... Lembrando que pirâmides financeiras podem ser aplicadas a qualquer coisa. Até ovo de avestruz. Exatamente. A gente já teve vários casos no Brasil, em particular você sempre tem, não está relacionado necessariamente a criptoativos. Exato. Aqui no Brasil, para quem não lembra do caso do ovo de avestruz, é um absurdo, gente. Quem acreditou naquele negócio? E tinha muita gente que acreditava, virou um negócio aqui no Brasil, tinha gente vendendo terra e comprando espaço para criar avestruz. Então, fica ligado aqui que o negócio, ele extrapola o mercado de criptoativos. Onde tem oportunidade, tem oportunista. Essa é a verdade. Você mencionava essas quedas, e é por isso também que a gente tem certa aversão de alguns investidores no mercado de criptoativos. No próprio ano de 2014, como você bem mencionava, que foi o ano do início da série histórica pesquisada pela Hashtex, tivemos uma queda de 52%. Três anos consecutivos de alta, 2015 com 101%, 2016 com 91% e 2017 com 1.365%. Então, explodiu em 2017. No ano seguinte, 2018, famigerado 2018 para todos os investidores, criptoativos, 70% de queda. Então, nós temos anos muito bons e um ano de forte queda. A cada três anos, é isso aqui mesmo, se você olhar para os dados, a cada três anos acontece alguma coisa do tipo. Então, 2019, 2020, 2021, anos de crescimento para o Bitcoin. 2022, no caso, ano passado, 66,3% de queda. Tivemos alguns protocolos ruins, nós tivemos a crise na FTX, que gerou uma forte queda também para o Bitcoin. nós tivemos crises internacionais, nós tivemos a própria guerra da Ucrânia. Então, foi uma bagunça no ano de 2022. Mas, especificamente, a gente sempre tem um resultado positivo no agregado final. Você acredita que a gente vai sempre ter que conviver com essas fortes crises do mercado de criptoativos? O Bitcoin, o mercado de criptoativos como um todo, vai ser sempre esse ciclo de três anos de alta, queda. Três anos de alta é uma forte queda. A gente sempre vai ter que viver ali com 70%, 80%, 90% de queda no ativo. Como você enxerga a maturidade desse mercado? A gente está se encaminhando aqui para um ativo um pouco mais estável no futuro. Como você enxerga essa posição? Eu acho que no futuro, um pouco mais distante, isso tende a diminuir, tende a se estabilizar. E assim como a oportunidade também não vai ser tão grande, a simetria não vai ser tão grande. A forma como eu gosto de ver é que toda a tecnologia nova, como eu comentei e sempre gosto de fazer esse paralelo da tecnologia, ela nasce, ela se desenvolve, ela tem um hype, ela cria novas aplicações também que acabam trazendo mais gente, mais adeptos que acabam inflando isso e aí tem um grande ajuste. E eu encaro esses ajustes como testes de estresse na prática. Acho que nenhuma tecnologia cresceu linearmente sem passar por testes. E a gente tem vários exemplos, inclusive exemplos de caos, que antecedem a tecnologia, a própria internet. No início, ela era usada muito para pirataria, até que se desenvolvesse. A gente precisava de uma infraestrutura também que se desenvolvesse largamente para que pudesse absorver a quantidade de usuários que hoje a gente vê e que ninguém consegue viver sem a internet. Então, eu acho que, dado que é uma tecnologia, a gente nunca pode esquecer isso, ela vai se comportar como uma tecnologia também nesse aspecto. Além de um ativo, ela está relacionada a uma nova tecnologia disruptiva que vai trazer uma série de benefícios que às vezes a gente nem consegue antever. E acho que esses ciclos são naturais porque há alguns momentos de exagero e existe uma limpa desse mercado também. Aquilo que vai ser perene e sustentável ao longo do tempo. Então, apesar da oscilação de preço, se você olhar os fundos e topos, pensando num canal mais de longo prazo, fazendo um zoom out do mercado, você vê que é um canal crescente que vai oscilar ao longo do tempo justamente com esses exageros tanto para um lado quanto para o outro. E acho que esses anos que, após uma grande queda, uma forte queda, parte desses anos é uma recuperação do anterior que foi um exagero para o outro lado. A gente vai sempre estar com um pêndulo ali entre fear and greed, não à toa que existe até inclusive esse tipo de indicador. A gente vai estar sempre nesses dois extremos psicologicamente e na prática a gente vai acabar convergindo para um meio do caminho aqui que a gente entende que vai ser muito sustentável ao longo do tempo. E a coincidência dos três anos com o ano de queda coindice também um pouco com a própria narrativa do Bitcoin. Tem sempre a cada quatro anos o halving. Então, obviamente ainda nada cientificamente comprovado, mas já são alguns ciclos que isso se repete. E a gente acredita que isso também está relacionado à maturidade do protocolo, à usabilidade, desenvolvimento, que se a gente comparar da última crise de 2018 com a de 2022, a gente não está mais falando de criptoativos deixarem de existir, a gente está falando talvez de um ajuste que aconteceu e aconteceu não exatamente no ecossistema da tecnologia, aconteceu com agentes novos que entraram, foram oportunistas novamente, aí startou-se toda uma discussão regulatória mais forte porque entraram players muito mais relevantes e a adoção foi muito maior também ao longo desses últimos anos. Halving, inclusive, 2024 está aí, gente. Então, fiquem atentos. A gente vai trazer muito conteúdo aqui na BMC News explicando o que é esse grande acontecimento de quatro em quatro anos. A Copa do Mundo do Bitcoin, a Copa do Mundo dos Criptoativos, todo mundo fica ansioso para que isso aconteça. E, claro, gera alguns impactos no mercado. A gente não tem ali comprovado, como você bem mencionava estatisticamente, o que afeta o mercado de criptoativos. Mas dá para a gente fazer algumas projeções. 2024, halving para o Bitcoin. E nós mencionávamos justamente isso. Nós estamos em um momento de recuperação para os criptoativos. Bitcoin, neste ano, se não me engano, um dos melhores criptoativos em questão de desempenho. A gente vive sempre essa questão de oscilação. No entanto, a crise de 2022, eu gosto de falar de crise porque a gente teve uma quebra de expectativa, uma quebra de perspectiva para os criptoativos. Porque a gente estava vivendo um momento histórico, inclusive exaltado por muitos analistas de criptoativos, e a entrada dos players institucionais no mercado de cripto. E aí, no começo dessa entrada, a hora que o pessoal estava se soltando, estava colocando ali um pouco mais de cripto na própria carteira, nos balanços patrimoniais dessas instituições. No caso, até a Tesla tinha bastante disposição a criptoativo até o meio de 2022. Nós temos, por exemplo, muitos players internacionais, inclusive instituições bancárias, financeiras, colocando criptoativos ali para dentro da sua gama de produtos oferecidos. A gente teve essa quebra de expectativa, essa quebra até de confiabilidade do modelo de criptoativos como um todo. Você acredita que essa retomada de... de os mercados olharem para o Bitcoin com um pouco mais de bons olhos. Vai demorar mais ainda por serem players institucionais, e não mais as pessoas físicas operando nesse mercado digital? Como você enxerga essa quebra? E é agora essa recuperação da imagem do mercado de criptoativos perante os players institucionais? E quanto depende ou não dos institucionais essa recuperação do Bitcoin que a gente estava projetando até pouco tempo? Como você enxerga o fator institucional, o fator de grandes corporações, grandes empresas, afetando esse mercado de criptoativos? Eu acho que foram muito importantes. Inclusive, muitos falaram ao longo do ano passado de correlações entre ativos. E acho que isso se deve muito a isso. Com a entrada de players institucionais, dos grandes tickets, do volume financeiro muito grande entrando no mercado, é natural, uma vez que ele está fazendo um gestão de portfólio, pensando em fundos, de repente, que ele coloque isso sempre sob perspectiva e de forma relativa aos outros demais ativos. Então, quando ele entra numa narrativa de aversão a risco, de saída de ativos arriscados, obviamente que criptoativos vão entrar nesse pocket, nesse bolso, e a redução vai ser de uma forma sistêmica. Então, ele reduziu o bolso, ele reduziu criptoativos, ele reduziu até players emergentes, ele reduziu tudo aquilo que remete a risco. E especificamente em 2022, foi um ano histórico para todas as classes de ativos, inclusive a renda fixa, inclusive as correlações que teoricamente deveriam ser negativas ou descorrelacionadas. Acabou que foi um shift tão rápido e tão forte, devido à questão geopolítica, devido também à questão dos aumentos globais de taxas de juros e inflações, taxas de inflações, que fez com que o mercado como um todo tivesse uma reprecificação. A gente já atingiu o nível de correlação de 0,6, 0,7, se não me engano. Exatamente. E tudo se correlacionou nesse ano. Então, eu acho que é um ano extremamente atípico, onde renda fixa e renda variável se correlacionaram também no mercado internacional. O Brasil acabou descolando um pouco disso. É uma das coisas que a gente até chama atenção, apesar das bolsas globais terem sofrido dos seus piores anos ao longo de 2022. Aqui ainda a gente teve um desempenho levemente positivo. Então, o Brasil descolou um pouco de tudo isso, até por uma questão de ciclos de taxas de juros que eu não vou entrar muito a fundo. Mas eu acho que os players institucionais entrando fizeram com que esses ativos começassem a se comportar como a categoria de risco dentro dos portfólios. Agora, mesmo eles saindo, eu acho que eles já deixam um legado e eles continuam presentes de outras maneiras. quando a gente está falando especialmente, por exemplo, de regulação, porque aí a demanda por regulação ficou muito mais forte. A partir do momento que isso começa a impactar investidores institucionais, isso acaba trazendo mais força para uma demanda de regulação, de um arcabouço regulatório mais sólido, mais claro. Também tivemos muitos bancos que acabaram estartando pelos criptoativos e o desempenho deles, mas que estão ainda na tecnologia, desenvolvendo infraestrutura e aí saindo um pouco do próprio Bitcoin. O próprio Banco Central Brasileiro, quando ele anuncia desenvolvimento do real digital dentro do blockchain, são sinais que a gente entende que, do ponto de vista fundamental, continuam trazendo cada vez mais players importantes, tokenização, NFT sendo utilizado para outros fins que não simplesmente a questão da cultura digital. Então, acho que a gente vê uma série de adoções ali que continuaram após a crise. Acho que a crise teve lá seu aspecto de alavancagem, teve o seu aspecto de exageros, mas que deixou um legado sim com a entrada dos institucionais, porque uma vez que eles começaram a olhar, eles perceberam que a própria tecnologia por trás tem muito potencial de disrupção e até de eficiência de custos e operações, especialmente no mercado financeiro, e outros mercados que têm tanto potencial quanto. É maravilha, a gente viveu no absurdo, para quem olha um pouco para o passado, o mercado de criptoativos tinha NFT sendo negociado a valores absurdos. A gente teve uma queda de mais de 90% no nível de transação de NFT, de um intervalo de três meses depois da crise. Então, a gente vê que realmente alguma coisa estava muito esticada, a gente tinha ativos com cotações absurdas, tinha bastante liquidez no mercado. Quando o mercado começa a ficar um pouco mais popular, o pessoal começa a buscar mais taxas. Quando você busca mais taxas, você toma mais risco. Se você toma mais risco, você provavelmente vai tomar algum momento, vai entrar numa crise ou vai ter algum problema com a sua carteira. A gente viu isso acontecendo com muitos protocolos do mercado de criptoativos. Então, realmente a gente viveu um absurdo. Só que é aquele negócio, é o mercado de extremos. Ou a gente está muito eufórico, ou a gente está muito desconfiado com as possibilidades aqui do mercado. Você mencionava a regulação, quanto era importante para o mercado começar a voltar, a dar um pouco mais de confiança para os criptoativos como um todo. Você acha que o Bitcoin passa necessariamente por esse crivo da regulação? Ou é um ativo que já está funcionando bem com os players institucionais, já está funcionando bem para além do mercado digital e a regulação vai meio que homogeneizar todo o restante do mercado de criptoativos? Como você enxerga essa balança? E a importância de uma regulação, não só no Brasil, como no restante do planeta, para o mercado destravar parte daquele valor que foi perdido nesses últimos anos. Acho que é fundamental ter uma regulação forte. Acho que o Bitcoin, especificamente, teve uma clareza muito maior porque ele tinha um fim muito claro. Enquanto que outros criptoativos vão ter utilidades e abrangências muito maiores que transcendem mercados ou até estão bem na intersecção de determinadas jurisdições. Então, às vezes, é uma dificuldade por todas as características técnicas dos criptoativos em si, deles, às vezes, figurarem como um valor imobiliário, como uma arte ou algum bem material. Então, acho que mais por conta disso, que há uma dificuldade de enquadramento desses criptoativos, mas acho que a regulação vindo e ela se adaptando, ela precisa de uma atualização. Acho que está em algumas jurisdições, especialmente no Brasil, ela vem avançando a passos largos. Acho que isso também é um ponto positivo para o Brasil que vem na vanguarda disso. E acho que é muito importante ter a regulação bem estabelecida porque, no final das contas, o que vai gerar usuários, o que vai gerar economia rodando em cima da blockchain e, consequentemente, utilizando os criptoativos com todas as suas funcionalidades, vão ser quando negócios forem feitos em cima deles. E acho que esses negócios precisam de uma segurança jurídica para poder atuar. Eles precisam de clareza regulatória para que eles consigam desenvolver seus negócios, para que eles consigam ficar tranquilos com seus negócios e com a perenidade. Então, a partir do momento que a gente tem esse avanço regulatório, provavelmente a gente vai ter mais players entrando para o uso da tecnologia que, consequentemente, vai ter sua relação com o preço dos criptoativos também. Entendi. Então, acho que é fundamental que a gente tenha esse esclarecimento, esse enquadramento. Regras claras sempre vão trazer para o mercado empreendedores, vão trazer usuários, que na margem da lei alguns entram, obviamente, mas muitos, principalmente os maiores e institucionais, vão ficar de fora até que se tenha uma clareza. E acho que, de novo, isso é verdade para todos os mercados, não só para criptoativos. Então, acho que é fundamental que a regulação avance, continue avançando e acho que o Brasil realmente está na vanguarda disso. A gente tem tido os nossos reguladores tentando acompanhar, ainda que a gente sabe que existe uma certa morosidade, mas por conta da própria estrutura e tudo que envolve ela, mas acho que, nesse aspecto, o Brasil tem sido bastante ágil e tentando, especialmente Banco Central, CVM, aí falando do mercado de capitais, tem andado a passos largos nessa questão da regulação, pelo menos para a parte de investimentos. Maravilha! Especificamente, nosso Banco Central já está correndo bastante, provavelmente deve ficar sobre a jurisdição de parte do mercado de criptoativos, a gente não sabe o que vai acontecer, vai precisar de uma indicação do executivo para quem vai ficar com essa atribuição, se é a CVM, se é o Banco Central, se a gente vai utilizar as mesmas regras de valores imobiliários para os criptoativos que forem considerados como valores imobiliários, eles vão ficar sobre a jurisdição da CVM, se aquilo que for comodidade vai ficar na mão do Banco Central, se o Real Digital vai se desenvolver bem aqui no Brasil, inclusive tivemos um edital postado há pouquíssimo tempo atrás indicando ali os 10 nomes que ficaram como uns consultores ali responsáveis por esse projeto de Real Digital, caminhando o mercado de criptoativos, pelo menos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a briga é outra, é um pouco mais acirrada essa briga entre mercado de cripto e os reguladores, porque lá se decide as coisas no processo, não se decide criando jurisdições, se você cria a jurisprudência não cria a jurisdição. Então, claro, a gente vai tentar acompanhar tudo isso e vamos falar mais sobre esse assunto, sobre perspectivas para o mercado de cripto depois do nosso intervalo comercial. Estamos de volta com o BMC Criptocast, nosso programa focado em criptoativos e economia digital. Estávamos batendo papo aqui sobre o desempenho do Bitcoin nos últimos 10 anos, um baita desempenho para o criptoativo, se comparado a outros ativos aqui populares do nosso mercado brasileiro, nós tivemos um desempenho brutal para o criptoativo, mesmo com as fortes quedas em 3 anos ali, com mais de 60% de queda. Especificamente em 2014 nós tivemos 52%, se eu não me engano, e outros 2 anos com mais de 60% de queda para o principal criptoativo do mercado. Estou aqui conversando com o Henry Oyama, Red de Produtos da Rashidex, eu espero ter falado o seu nome certo que eu estou me confundindo, mas vamos continuar nessa conversa, e eu acho interessantíssimo a partir do pressuposto de que Bitcoin é o primeiro criptoativo do mercado. A criptoeconomia como um todo foi criada a partir do Bitcoin. Nós tínhamos antes um problema de gasto duplo na economia digital, a gente não tinha muito como criar ali ativos, negociar produtos na internet com moedas digitais, e esse problema foi solucionado com a criação do Bitcoin lá em 2008, 2009. Desde então a gente teve um grande problema aqui para o mercado de criptoativos. Na verdade, é um problema bom, a gente teve uma inundação de muitos criptoativos, tem muita coisa no mercado no dia de hoje. Tem ativos voltados a finanças descentralizadas, a exchanges descentralizadas, tem moedas, tem tokens, tem o token de governança, tem o token colaborativo, tem o fã token de futebol, tem um monte de coisa aqui no mercado, no entanto, o Bitcoin ainda está ali próximo de quase mais da metade, se eu não me engano, de todo o mercado de criptoativos. Se a gente somar Bitcoin e Ethereum, que são os dois maiores, tem 70% de mercado só em dois ativos. Como você enxerga essa perspectiva daqui para frente? Mercado de criptoativos na sua visão é Bitcoin, Ethereum, alguns outros salteados que solucionam alguns problemas na economia real? Ou a gente deve ver essa pulverização de valor diante aqui do nosso mercado? Porque desde 2008 a gente já tem um bom tempo e o Bitcoin ainda é muito dominante e durante as crises a gente vê ainda mais dominância do Bitcoin. Inclusive tem um índice que é analisado por muita gente aqui no mercado de cripto que é o índice de dominância do Bitcoin no mercado como um todo. Como você enxerga essa perspectiva para a criptoeconomia em geral e agora saindo um pouco do Bitcoin e olhando para outros ativos? Esse é um tema polêmico na verdade. Acho que cada um tem sua crença ao respeito de todas elas. Mas para mim eu acredito sim em um mercado mais pulverizado. Eu acho que o Bitcoin tem uma utilidade muito específica. Foi desenvolvido para isso. Acho que é extremamente importante para o desenvolvimento da economia e mais testado e mais maduro como você mesmo comentou, Gabriel. Acho que a questão da maturidade traz consigo confiança. E aí a questão de liquidez também quando a gente está falando de ativo financeiro para a exposição acho que o Bitcoin acaba canalizando muito para ele. Mas se a gente olhar exceto o preço exceto a tela a negociação em si mas sim para as usabilidades ou potenciais de utilidade eu vejo sim um grande potencial nos outros criptoativos ou na criptoeconomia como um todo. A própria Ethereum eu acho que ele já vem mostrando um pouco disso e a gente ainda está falando de um ambiente de infraestrutura seja ele Bitcoin tudo bem ignorando um pouco a usabilidade dele como meio de pagamento como moeda mas pensando na infraestrutura a gente está vendo o desenvolvimento dessa infraestrutura agora que por sua vez ainda está num estágio que a gente até gosta de fazer o paralelo de novo com a internet a gente entende que a gente está passando por uma transição importante chegando numa banda larga de cripto porque na infraestrutura hoje que até então estava desenvolvida a gente fez esse teste e viu quanto que o custo transacional explode se a gente tiver uma adoção massiva de milhões ou bilhões de usuários então isso são sinais que também aconteceram lá atrás com a internet onde a internet não tinha infraestrutura para absorver tudo isso e acho que em cripto no mundo cripto no mundo de blockchains isso está se resolvendo a gente está vendo muita evolução em relação a isso e acho que a partir daí a gente vai conseguir ver mais ainda o desenvolvimento daquelas aplicações que vão ser desenvolvidas em cima dessa infraestrutura e aí acho que isso vai chegar no mainstream o usuário quando ele tiver e tocar as aplicações em si ele não vai saber exatamente nada do que está acontecendo por trás mas aí isso é um estágio de maturidade que vai propiciar diversos negócios consequentemente diversos criptoativos prosperando ao longo do tempo tudo obviamente dependendo do seu tokenomics dependendo do modelo de negócio acho que não vai ser tão diferente do modelo atual só que utilizando criptoativos e aí enfim temos coisas que provavelmente não vão ter valor vamos ter criptoativos que vão ter muito valor e vão saber capturar isso e a utilidade vai ser ainda a criatividade do próprio empreendedor que eu tenho certeza que vai nos surpreender nos próximos 10 a 20 anos e vai ter criptoativo também que nem precisa ter valor porque só pela solução que foi criada já é um grande salto então a gente tem que até outra pergunta que eu gostaria de fazer se enxerga ainda o mercado de criptoativos como mercado de especulação o mercado especulativo você acredita que esse é o futuro do mercado de criptoativos a gente sempre ficar procurando ali ativos menores ativos que tem muito potencial porque há muita solução bacana nesse mercado de ativos que tem pouco valor que não tem perspectiva de aumento desse valor não tem perspectiva daquela valorização absurda mas ainda assim são boas soluções você enxerga o mercado parando de ficar tão atento à especulação e mais voltando seus olhos para soluções que estão sendo criadas como se enxerga esse mercado de criptoativos depois dessas três crises seguidas que a gente viveu nos últimos dez anos eu acho que essa população e investimento elas sempre andam lado a lado na prática vai existir o pessoal treina a energia elétrica não vai ter Bitcoin exatamente eu acho que vai existir acho que coexiste vem da natureza humana vem da questão do comportamental do investidor também acho que sempre vai existir mas cada vez mais isso vai canalizar para fundamentos também e é por isso que até na Hashdex a gente desenvolveu o índice do Hash11 que é o Nasdaq Capital Index porque a gente entende que a melhor forma de se expor sem ter que ficar fazendo essas apostas ou sem ficar especulando necessariamente com um ativo ou outro uma forma mais simples de se posicionar e capturar tudo isso é através de um índice que vai crescendo e vai se desenvolvendo conforme o mercado de criptoativos for se desenvolvendo a gente não sabe a sua própria primeira pergunta relacionada será que o Bitcoin vai ser o dominante vai ser só ele será que vai ser Bitcoin eterno vai ter outros criptoativos quando você investe de forma passiva num índice que vai ser ponderado pelo tamanho de mercado e sua representatividade eu acho que você tira esses tipos de pergunta da frente então você investe no setor você investe na economia como um todo e os ganhadores e peredores vão ser refletidos ao longo do tempo no índice de forma que aqueles que morrerem vão saindo aqueles que crescerem surgirem vão entrando e é como eu acredito daqui para frente e no longo prazo também que é a melhor forma de se investir até porque mesmo que hoje às vezes algum token não necessariamente tenha valor pode ser que lá na frente exista um modelo de monetização disso tudo a gente sabe que o efeito de rede é uma coisa muito poderosa gosto de trazer o exemplo do próprio WhatsApp não existia monetização até então ou o próprio YouTube acho que o YouTube talvez seja mais emblemático e hoje aquilo que foi pago pelo YouTube é gerado quase que diariamente em termos de receita então acho que esses modelos de negócio eles vão evoluindo ao longo do tempo no início não é tão claro não é tão óbvio como é que vai ser monetização mas uma vez que você tem uma base grande de investidor de clientes usuários você consegue explorar meios formas e aí a criatividade do empreendedor ou até da comunidade que vai estar regindo aquilo vão encontrar formas de monetizar isso se esse for para o propósito final e as soluções de cripto são incríveis eu sou um entusiasta eu gosto muito de tudo que é criado ali no mercado de criptoativos tem alguns que a gente fica com três pés atrás mas tem muita solução bacana a tokenização a própria tokenização saiu do mercado de cripto veio para o mercado aqui a economia real economia tradicional a gente já tem hoje renda fixa tokenizada a gente já tem contratos tokenizados até royalties musicais o pessoal está tokenizando para transformar em investimentos você consegue eliminar alguns intermediários e utilizar a própria tecnologia para facilitar as transações então super bacana a gente tem derivativos de staking líquido LSD no mercado aqui de criptoativos é um pouco mais é um pouco mais ali abaixo da superfície do mercado de cripto mas é uma solução super interessante você consegue criar um derivativo de um ativo que está travado em staking então é uma solução pode ser aplicada em diversas em diversas ocasiões aqui na nossa economia tradicional então muita coisa bacana está se desenvolvendo dentro desse mercado até aproveitar a sua expertise de gerente de produtos de rede de produtos lá da Hashdex fora esse índice que vocês mencionavam do tamanho do mercado de cripto que o investidor hoje pode se expor não só tentando acertar ali o que vai valorizar ou não mas apostando no mercado de criptoativos como um todo o que hoje vocês também disponibilizam como produtos de oportunidade para investidores vocês têm esses produtos mais temáticos eu sei que tem alguns mas eu gostaria de saber aqui hoje o investidor que está no mercado tradicional pode se expor olhando para criptoativos pelo menos utilizando a plataforma de vocês maravilha a gente tem seis ETFs hoje listados além do Hash11 que talvez seja mais familiarizado por maior parte da população brasileira hoje ele já é o segundo maior ETF em número de investidores da bolsa brasileira então foi um sucesso de adoção e acho que talvez seja para 90% dos investidores mas a gente entendeu ao longo do tempo que algumas teses se maturaram mais rápida que outras e a gente tem alguns ETFs temáticos especialmente ali de infraestrutura que é o Web311 que também está listado a gente tem um de finanças centralizadas que é o DeFi DeFi11 a gente tem um de cultura digital que é o Meta11 ele abrange um pouco dessa questão da cultura digital e tudo que está relacionado a ela eu falei do Meta do DeFi do Web3 do Hash11 temos o Bitcoin e do Ethereum que aí acho que são dois que já estão muito mais familiarizados e até para dar um veículo para o pessoal que entende ou tem uma convicção que de novo a gente respeita muito uma convicção naquele monoativo também existem esses dois ETFs listados e além disso a gente tem uma família de fundos fundos de investimentos tradicionais tanto com uma gestão ativa quanto uma gestão passiva e aí já para tentar montar uma carteira semi-pronta com composições de ativos que a gente entende que são muito bons em conjunto então por exemplo a gente tem uma família que aloca no Hash11 junto com CDI e nossos produtos são dolarizados porque cripto aqui no Brasil a gente preferiu manter a exposição dolarizada então a composição por exemplo CDI cripto e dólar é muito poderosa porque elas se conversam muito bem dólar e Brasil são negativamente correlacionados cripto já entra como um upside potencial uma simetria de ganhos bastante interessante e o CDI é sempre aquele buffer de um colchão de risco que acaba tendo para a maior parte dos investidores que tem uma preferência muito grande na versão risco então essa composição de cesta é bastante interessante dentre outros produtos que a gente sim já teve demanda e a gente acabou atendendo muito demanda de produtos até que buscam uma exposição a criptoativos nascentes como você mesmo comentou existe essa demanda e a gente criou alguns produtos relacionados utilizando algumas metodologias proprietárias da Hashdex de forma sistemática capturar muitas tendências e acho que criptoativos é um mercado que apresenta muitas tendências e a gente acaba utilizando isso dentro dos nossos produtos para que o investidor consiga navegar de uma forma de novo simples segura no ambiente regulado uma forma de exposição aquilo que mais agrada ou aquilo que condiz muito mais com o perfil de risco de cada investidor entendi dólar bitcoin cd a kit crise dentro do portfólio então uma boa alternativa de diversificação também para os investidores que estão buscando dar uma equalizada na carteira você tem essas orientações quanto normalmente os investidores colocam para dentro da carteira essa exposição a criptoativos como que vocês hoje olham para os clientes de vocês nessa questão de montagem de portfólio maravilha acho que o ideal para todo investidor ainda por conta do estágio de maturidade de novo vou voltar para essa questão de estágio de maturidade ainda nascente com riscos intrínsecos desta tecnologia nascente e a volatilidade bastante alta eu acho que entre 1 e 5% é aquilo que a gente recomenda para quase todos os investidores e apesar de parecer pouco dentro de um portfólio a simetria é a grande palavra-chave dessa classe de investimento se você coloca pouco e você consegue ter a disciplina de rebalancear isso recorrentemente frequentemente toda vez que tem um recurso novo independentemente da crise independentemente da euforia você tiver a disciplina de sempre calibrar e rebalancear é um ativo poderosíssimo para diversos ciclos justamente porque no Brasil a gente pode estar passando por um ciclo bom de ativos de risco a bolsa está andando muito bem haverá aqueles momentos onde os ativos de risco brasileiros estarão desempenhando mal e cripto vai estar descolado disso porque a narrativa de cripto ela é global ela não está dependente de evoluções da macroeconomia brasileira ou de setores específicos de alguma economia ele tem uma abrangência bem maior ainda mas de novo acho que prudência parcimônia nos investimentos não deixar com que as narrativas tomem conta sejam elas negativas que fazem com que o investidor fique ansioso para realizar investimento realizar prejuízos e nem euforias quando o mercado estiver pujante e aí cripto provavelmente vai estar na boca de todos os amigos na roda de na mesa de bar nessas horas é importante em todas essas horas é importante ter a prudência e a disciplina principalmente para reequilibrar esse portfólio não vai vender geladeira microondas para comprar cripto pelo amor de deus principalmente nesses momentos que você está escutando de bitcoin até do teu vizinho que nunca olhou para criptoativos nunca teve próximo do mercado de investimentos e justamente nessas horas fica um pouco mais perigoso operar nesse mercado é por isso que a gente sempre frisa aqui a importância de um portfólio bem equilibrado essa montagem consciente de um bom portfólio de investimentos o pessoal vai brigar comigo porque eu vou acho que estourar um pouquinho meu tempo mas eu tenho uma última pergunta para fazer a ti você falava sobre fundos de investimento que estão dentro do mix de produtos oferecidos por vocês como que essa última resolução essas mudanças normativas da CVM para fundos de investimento inclusive envolvendo criptoativos mexe com o mercado de vocês como vocês receberam toda essa mudança regulatória que aconteceu há pouquíssimo tempo aqui no Brasil acho que para a Hashdex em particular ela foi bastante positiva a gente sempre brigou e brigou no bom sentido a gente sempre junto com os reguladores foi discutindo as normas a demanda por uma clareza regulatória para que os investidores pudessem se posicionar de uma forma que eles não tivessem que se preocupar com nada a gente já desenhou os produtos de uma forma que ela se enquadrasse a todas as regulações existentes à época e essas novas regulações que estão saindo deixam ainda mais claro o tipo de investimento então a nova 175 por exemplo que vai substituir a 555 para quem não está familiarizado é a regulação que rege os fundos de investimento ela deixa explícito criptoativos como uma classe de investimentos agora escrito por extenso ali existe exatamente não é uma coisa de interpretação mais acho que ela coloca os ETFs também como uma forma vamos dizer do investidor tradicional se expor e acho que a partir do momento que ela coloca limites regras específicas outros fundos de investimento outros gestores de outras classes podem começar a considerar isso também o que ajuda na adoção o que ajuda no desenvolvimento desse ecossistema ainda que um pouco aqui um pouco ali haverá alguns cuidados mas eu acho que o estudo crescente ele vai se expandindo e aí a adoção consequentemente também vai expandindo então a gente vê com bastante bons olhos a gente vê uma evolução até de certa maneira rápida a gente gostaria que fosse muito mais rápido sempre é óbvio mas eu acredito que o Brasil está se esforçando bastante os reguladores estão se esforçando bastante para abarcar obviamente sempre tem lados ganhadores e perdedores que vão discutir e acho que é importante colocar todo mundo na mesa para a gente chegar no ideal a médio e longo prazo acho que no curto prazo sair é importante obviamente não vai ser perfeito vai demandar melhorias e acho que os órgãos reguladores estão ouvindo bastante o mercado para se adequar e proteger principalmente acho que os investidores na prática porque é o principal função dos reguladores entendi abre porta para novo produto ou vocês vão adaptar os produtos que já tinham dentro da casa como está essa organização do mix da Hashdex a gente ainda precisa ver a versão final dessa regulação mas a princípio de novo acho que a Hashdex já se estruturou tão próxima do mercado tradicional se por um lado a gente entendia que existem os riscos por outro lado a gente quis pecar pelo máximo de segurança e tradição do que já existe bem estabelecido na questão regulatória brasileira na questão de investimentos porque uma coisa é você correr o risco da oscilação a outra é você correr o risco de perda permanente ou de sumiço ou de fraude então a gente sempre prezou muito por isso 2022 infelizmente impactou muito negativamente o mercado mas ao mesmo tempo ele trouxe um olhar muito grande para essa questão de governança para essa questão de segurança de processos bem estabelecidos então isso é um pouco do legado que crises sempre deixam os testes de estresse trazem os estresses para a gente ver o que a gente precisa melhorar enfim para a nossa grata alegria para o sucesso da Hashdex a gente acabou conseguindo com essa estrutura que a gente tinha desenhado blindar bastante mitigar muitos riscos desse mercado que ainda é novo e está em construção maravilha eu gostaria de agradecer imensamente a participação de Henry Oyama Red de Produtos da Hashdex agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite participar aqui do nosso CryptoCast inclusive compartilhar esse grande estudo que vocês fizeram dentro da companhia eu que agradeço pela oportunidade ficamos à disposição sempre que vocês nos convidarem maravilha gostaria de agradecer também a quem nos assiste nos escuta muito obrigado por ficarem até aqui no nosso podcast nesse nosso grande programa nessa grande conversa sobre mercado de criptoativos lembrando CryptoCast é semanal e está disponível tanto no nosso YouTube se você perdeu esse episódio ou também em todas as plataformas de áudio todos os agregadores de podcast para você escutar e reescutar quantas vezes forem necessárias para captar tudo o que foi dito durante esses 50 minutos de conversa um abraço a todos voltamos na semana que vem tchau tchau